Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, agora tem um novo sistema aqui Um novo layout do Youtube que você pode testar Eu recebi esse e-mail aqui, ó Youtuber Creators, aqui aparece a apresentação Do Youtube Estúdio Beta Faço login para ter acesso antecipado Ao Youtube Estúdio Beta Nossa nova experiência com o painel Você será um dos primeiros a testar a novidade Se eu tiver que ajudar milhões de criadores De conteúdo, aqui o sistema de escrever, né Aqui embaixo tem testar, como vocês sabem O Youtube, o canal normal é assim, né Aqui só a partezinha de cima O banho e tudo mais Eu vou clicar aqui, testar, vamos ver como vai ficar Ir para o Youtube Nossa, olha pra você ver, galera Aqui aparece os canais que eu sou inscrito, né Todos aqui Ele ficou bem mais limpo, tá ligado? Bem mais branco do normal, do jeito que era Aqui do lado você pode ver, ó, minhas inscrições Aqui, um em alta Tá aqui também, ó Tá vendo o jeito que ficou em alta Aqui aparece o símbolo de verificado das pessoas, ó Dos canais aqui Olha o jeito que vai ficar Eu achei que ficou bem mais bonito, mano Ficou bonito pra caramba o novo layout do Youtube Olha o jeitinho aqui, né Aqui os vídeos antigos em alta Deixa eu clicar aqui no meu canal Aqui é início Não, início não Aqui, ó Ó, tudo isso aqui é novo, ó Tema escuro desativado É o idioma português Local do conteúdo Brasil Modo restrito Configurações Ajuda, feedback Essas partes aqui estavam lá embaixo, né Eu posso ativar o modo escuro? Nossa, parece Youtube Game, mano Olha que da hora, galera Caraca Eu curti, mano Curti pra caramba Não dá pra ver muito as visualizações ali Mas, tá tudo de boa Deixa eu ver aqui o que mais eu posso mexer aqui Nas minhas inscrições Não, já mostrei isso aqui pra vocês O em alta Mano, olha isso Meu canal Vamos ali, eu vou mostrar pra vocês Olha o tamanho do banner, tá vendo? A logo ficou aqui embaixo agora, ó Tá vendo? Aqui, absinto J Ficou o canal verificado, inscrito Os vídeos aqui, tá vendo? Só que eu acho que vai ter que modificar um pouquinho isso daqui, né Mas olha que top ficou Eu vou deixar o meu preto assim Eu acho que não tá liberado pra todo mundo Esse aqui, na verdade, é uma versão de teste Você pode testar pra ver se Como vai ficar Porque se eu clicar aqui em editar layout Ele vai voltar pro canal normal E aqui é estudo de criação Tá vendo? Eu clico aqui e vai pro estudo de criação É só um negócio que eu queria mostrar pra vocês Que eu achei bem legal Que vai modificar Vai ficar bem legal Todos os canais Não sei quando que vai liberar isso Será que tá falando no e-mail ali? Apresentamos a guia atividade Sobre a mais Vamos ver isso aqui Sua estratégia de conteúdo De como ganhar dinheiro com anúncios do vídeo Quero saber como o público descobre Seus vídeos Aqui são as dicas que você vai mandar Inscreva-se E tudo mais Assinamento sobre transmissões ao vivo 24 de julho 24 de julho Saiba mais sobre a transmissão Acho que todo mundo vai receber esse e-mail aqui Não sei Não sei se todo mundo vai receber Então olha aí no seu aí O meu tá em inscrições É isso que eu queria mostrar pra vocês Uma modificação no YouTube Curtiu, deixa aquele like Compartilha com os amigos E fui Valeu Tchau 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 Tchau